Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Desejo muito que sim! Bom, meus amores, mais um vídeo aí de Natal, né? Vim com outra proposta de mesa posta pra vocês e de algumas comprinhas ainda, né? Que eu fiz ontem, na Americanas e na Kamikado. Uns achadinhos lá, que eu achei legal, que eu já tava procurando, desde o ano passado, né? Pra complementar a minha árvore de Natal, tá, gente? Porque é uma árvore grande e ainda falta muitos espaços pra você complementar, tá bom? Mas antes, você que não é inscrito no canal, eu quero te fazer o convite pra você se inscrever e fazer parte dessa família, tá bom? E não esqueça de deixar likes, tá, gente? Eu preciso muito aí da avaliação de vocês no vídeo, tá bom? Pra gente tá crescendo mais o canal, tá joia? Não esqueça também de compartilhar com os amigos. Então, vem pro vídeo! Então, pessoal, eu vou iniciar o vídeo mostrando as coisas que eu comprei, tá bom? E depois, eu vou vir com uma outra proposta de mesa posta aí pro Natal. Vou colocar aqui embaixo. Primeiramente, gente, na Americana. Na Americana, eu achei alguns efeitos diferentes, porque eu sempre gosto de procurar coisas diferentes, né? Pra minha árvore. E eu tava querendo coisas mais nesse tom, assim, de um... Indo pro marrom, entendeu? Que eu tenho poucos... Esse aqui parece o laço da minha árvore. Acho que... Ó, dessa cor eu tenho o sino e o laço só da minha árvore. Então, tava sendo difícil eu achar que... De um tamanho bom, né? Aí, eu achei essas peças. Ela é uma estrela de 10 centímetros. Ela é em plástico. E vem com seis peças, gente. Seis peças. Eu achei um precinho super bom por R$16,00. Né? Então, eu vou pendurar depois ali. E no dia do tour, vocês vão ver a árvore mais cheia um pouquinho, né? Aí, cobrei só um pacotinho dele. Aí, me encantei, gente. Com esses doces aqui. Com esses nuggets, né? Nuggets? Não. Donuts, né? Me encantei com esses donuts, né? E ele é clarinho, né? Por ele ser clarinho, combina também com a tonalidade lá da árvore. E tava também, gente. Esse aqui, ele é de 7 centímetros, né? A... Como é que fala? A circunferência, né? De 7 centímetros. O diâmetro dele. E são... E eram três. Três por nove e noventa e nove. Aí, eu achei bom o preço e diferente. Comprei dois. Né? Gente. Aí, deixa eu mostrar o outro. Aí, o outro, gente. Que eu tava querendo muito ler do ano passado. E não achava. Lá na Americana. Que tinha acabado. Eram esses porta-retratos pra minha árvore. E o ano passado, na verdade, tinha um menorzinho. Que quase não aparecia fora. E era muito caro. Era dezesseis reais. Aí, esse ano, veio esse maiorzinho, quadradinho. E eu peguei também no redondinho. Só tinha nesse ponto de dourado. Eu queria um dourado mais fechado. Um champanhe, na verdade, que eu queria, né? Mas só tinha dourado. Um dourado sempre tá aí no Natal, né? Então, eu trouxe três de cada. Três desse e três desse. Por quê, gente? Ele é doze por doze, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou imprimir algumas fotos. Eu vou ensinar algumas fotos da minha família. Como minha família é distante, aí eu pensei em colocar todas eles nesses quadrinhos e pendurar na árvore, né? É uma forma de eu tê-los próximos de mim, né? E, outra coisa. Ele foi R$6,99. Gente, agora uma dica, né? Sempre, isso é sempre, gente. Quando eu, pelo menos acontece sempre comigo. Quando eu vou na Americana, eu tenho o hábito de olhar os valores, né? Passar na maquininha. E depois, geralmente, ou eu pego logo a etiqueta, quando dá diferença de valor, ou eu tiro foto, né? Mas a foto eles falam que não querem, né? Aí, quando foi ontem, tava tudo diferente dos preços. Eu acho que teve alguma promoção, não sei, mas é o que tava lá. Todos eles estavam com 50% de desconto. Pelo valor total. Por exemplo, essas estrelas, elas estavam de 30 e... 32, eu acho. Foi 30 e pouco. 33 e os quebrados, quando eu passei na máquina. Mas lá na etiquetinha, embaixo onde tava ela, com o mesmo código, eu li o código, né? Tava por 15,90. Então, 16, 32 e... Tava de 33, né? Ah, isso aí é metade do valor. Esse aqui é a mesma coisa. Tava 20 reais quando eu passei na máquina. Aí, eu fui lá, conferi de novo na prateleira, conferi o código aqui, o numerozinho. Tava por 9,99. E esses aqui também estavam por 16 reais e saiu a 7 reais cada um, né? Também conferi o código tudinho. Aí, tirei foto e quando cheguei, na boca do cacho, eu já falei pra moça, olha, trouxe todos esses aqui, mas todos estão com os valores diferentes. No... No sensor. Quando você passar aí no sensor, vai dar valor acima do que tá lá na plaquinha. Até tirei foto. Ela, ah, mas foto não adianta. Aí, eu falei, ah, então tá. Então, você vai lá e confere. Aí, ela foi lá, pegou todos os códigos, a moça veio e deu os códigos. Então, assim, tavam todos com 50% de desconto, mas não tava a placa de promoção, não. Valor, valor. Então, eu trouxe três de cada. Aproveitei o valor, por isso que eu trouxe três de cada, né? Três quadradinhos e três redondinhos. Da americana, gente, foi isso que eu comprei. Ah, e o kitkat do meu filho, que ele já catou pra ali. Aí, eu passei na camincava, vou deixar pra cá, porque eu não tava falando na minha árvore. Aí, eu passei na camincava, gente, fiquei olhando lá, olhei, olhei, cada coisa linda, as coisas lindas que não eram pro meu bolso. Aí, eu achei esse jogo americano. Por quê, gente? Eu fiz a mesa posta anterior, do vídeo anterior, você que não assistiu aí, é só clicar aí nas playlists que tá aí o vídeo, tá? De mesa posta, de Natal. É com o jogo americano redondo que a minha cunhada me deu. É bonito, né? Fica uma mesa bonita. Pelo menos eu achei, né, gente? E só que o redondo, ele toma mais espaço. E minha mesa, ela tem 80 de largura, né? E o meu, ano passado, minha mesa era de 90. Eu reduzi, porque a gente mora em casa pequena, né? Tem que fazer tudo de acordo com as medidas. Então, eu peguei essa aqui de 1,40 por 80. Então, ela é mais estreitinha um pouquinho. Aí, ficou o pano pegando um pouquinho, um aproximando o outro. Mas, não posso deixar... É que mesmo assim, eu utilizo, né? Mas eu, particularmente, prefiro o jogo americano quadrado, né? Aí, eu trouxe esse aqui, gente. Olha que lindo de lá. Esses são com os fios dourados. E tinham com os fios de prata também. Só que atrás, o verso dele é clarinho, ó. É branquinho. E aqui, parece esse tom meio bege, por causa dos fios dourados. E cada jogo desse, gente, foi R$19,90. Aqui, ó. R$19,90. Muito bonito. Ele tem os detalhes, parece o do guardanapo. Que eu mostrei... É... Na outra mesa posta. Que é o que eu vou utilizar nessa mesa posta. Porque eu tô utilizando guardanapos brancos. Mas tinha um guardanapo desse mesmo material também, lá. Aí, eu trouxe quatro deles, né? Que deu R$80,00, né, gente? Mas eu achei ele bem bonito. E ele é um tecido muito bom, tá, gente? É grossinho. Se você tirar essa etiqueta, aqui. Você pode estar usando também o verso dele. O branquinho, né? Então, aproveita e faz dupla face. Tá tranquilo pra usar, gente. Outra coisa que eu comprei lá. Que eu me apaixonei, gente. Olha que lindo. Que linda essa espátula. Eu tava louca por uma dessas de biscoitinho, né? Aí, vem com a forma junto, né? E... Esse aqui custou R$24,99. Vem aqui o preço, ó. Ai, gente. Achei lindo. Ó. Love cookies. Mas... A minha intenção, quando eu comprei isso aqui, é fazer uma decoração lá atrás. Que no tour eu vou estar mostrando pra vocês, né? Eu pretendo colocar ele num pote de vidro. É... Vou colocar, ver se eu vejo um floquinho de neve. E decorar juntamente com a forma também, tá, gente? Vamos ver se eu não consigo fazer biscoitinho. Será que eu consigo, gente? Tem que pegar uma receita aí na internet. Quem tiver uma receitinha aí boa de biscoitinho e fácil, biscoito de Natal, manda pra mim aí nos comentários, tá bom? Aí eu vou estar... E é um tamanho bom, ó. A forma. Aí eu achei lindinho, gente. Com o cabo de madeira. Eu achei muito bonitinho. E aqui atrás vinha as medidas, ó. Achei muito bacana. E eu achei um preço bom, gente. Porque na Riachuelo, se eu não me engano, da mesma, tava saindo a 30 reais com essa corponina. E ela sozinha tava saindo a 25. Então achei um preço bom. E por último... Comprei... Esses apliques aqui. Esses pregadores, gente. Eu até abri... Mas são pregadores de árvores, de Natal, em formato de árvore, ó. Que gracinha, ó. Ele custou 12,99. E vieram seis deles. Por que eu comprei esse aqui? Pra fazer um porta-guardanapos, gente. Porque como eu tenho algumas coisas aqui, no caso de artesanato, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Peguei... Esse... Esse negocinho aqui. Que eu achei tão bonitinho essa árvore de Natal. Douradinha. Peguei ele. Tirei. Soltei ele do... Do negocinho daqui de trás. E colei nessa argola. Passei essa cola universal, tá, gente? Eu tô usando ela, que ela seca mais rápido. E passei ele e coloquei aqui, ó. Nesse porta-guardanapos, tá? Tantinho se dando nessa mesa aposta. E eu achei uma gracinha. Isso aqui, gente, parece um tecido que tá por cima da coisa, tá? Apesar do brilho, mas parece um tecido. Eu acho que é um tecido. E olha que gracinha que ficou. Aí eu coloquei nessa argola transparente que eu tinha já em casa, né? E ficou assim. Aí, gente... Ele foi 2,99. Então, de comprinhas foram essas. Não gastei. Não... É... Sentia, claro, que tinha mais coisas bonitas, mas não dava pro meu bolso, né? Só isso eu já gastei até demais. Então, assim... É... Eu vou tá pendurando na minha árvore os enfeites e eu vou tá montando agora a mesa aposta pra vocês. Uma nova proposta aí, tá? Vai utilizar as mesmas louças que eu utilizei, tá, gente? Só alguns detalhes que vai modificar, né? No caso, o jogo americano e o porta-guardanapos. Tá jóia? Então, pessoal. Vamos lá. Deixa eu tirar minha celular aqui. Vamos montar a mesa aposta? Peguei aqui, ó. O jogo americano. Vou tá forrando aqui. Eu já vou tá distribuindo, gente. Como minha mesa é pequena, tá distribuindo aqui. Traços, ó. Traços. E as taças, que é a de vinho. Da outra vez eu falei que era champanhe, gente. Mas essa taça é de vinho, tá? E de água. Eu acho que o jogo americano quadrado deixa mais arrumadinho, gente. Aí, aqui nas pontas, eu vou colocar os vermelhos. Os de borda vermelha, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Da direita, direita. Assim. E ali é o vermelho também, aqui, ó. E ali é o vermelho também. Deixou até mais clean Porque não tem a borda vermelha Porém tem o destaque Para a louça em si Agora ainda falta mais um detalhe Por cima do outro Da outra mesa eu não coloquei Mas vou estar colocando O prato de sobremesa vermelho Quando eu comprei esse prato Foi pensando justamente nessa composição mesmo De Natal Que foi aquele de Porto Ferreira Que eu comprei Então O pratinho de sobremesa Ou de entrada E para compor A mesa Olha que detalhe lindo O guardanapo E a árvore Com a árvore de Natal No porta guardanapo E por último Aqui Ai gente, amei essa mesa Deixa eu puxar para cá Aí no dia Só acender as velinhas Pronto gente E essa foi mais uma proposta De mesa posta de Natal Deixa eu dar os detalhes Para vocês Olha que linda Que ficou gente Amei, amei, amei Olha como destacou o douradinho Com o prato vermelho As flores Aqui o outro estampado de Natal A borda é bege Que lembra esse tom aqui Do jogo americano Olha como ele fica mais clean Ele é simples Talvez no vídeo não apareça tanto Olha os brilhos dele Aqui ó, tá vendo? Ele tem um tecido brilhoso Uns fios de Fios dourados nele Tá vendo? Ó Aí quem olha assim Dá para ver os brilhinhos aqui Aí ficou assim gente A composição As mesmas taças Os mesmos talheres Se tivesse um talher dourado Aqui gente Nossa ia fechar Eu ainda não pude Comprar o meu Porque é muito caro Mas pretendo, tá? Quem sabe no próximo Natal Aí coloquei esses E olha que lindo que deu A composição Amei gente E é isso aí gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada pela companhia de vocês Tá gente? Então Um super beijo E fique com Deus Tchau 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 Tchau